O perdão tem que ser por inteiro, você não pode perdoar faltando alguma coisa. Acho que talvez por isso tenha levado tanto tempo, porque eu e o Rodolfo, cara, a gente começou isso, a gente era moleque, a gente se conheceu ali com 12 anos de idade, entendeu? Então, de repente, eu fui o cara que senti mais, então, para mim, foi mais difícil sair desse redemoinho, dessa coisa. E hoje, cara, eu estou assim, nossa, é impressionante a cura que é o perdão. Então, eu estou me sentindo muito bem e eu recomendo a todos que tenham alguma coisa. Aproveita que a gente ainda está vivo, que a gente está vivo, que a gente pode fazer coisas juntos, que a gente pode... Então, vamos que vamos, cara. A vida é bela, a vida é boa, todos nós erramos, todos nós acertamos. E o que importa é isso, cara, que a gente está agora junto, cada um vivendo a sua parada, com muito respeito. Pô, queria até mandar um abração para o Rodolfo, irmão, estamos juntos, esperando aquele surf. E é isso, velho. A gente ia encontrar com ele hoje. Olha aí, que legal. Só que ele tinha falado que... Não, porque eu vou aí sábado, só tinha na outra semana, né? Eu achava que era no sábado passado. Pô, foi mal, cara. É dia 25 e 25 eu vou viajar. Pô, cara, fiquei puto. Mas vai rolar esse encontro. É, vai rolar. Não, já é quase, está quase. Está quase, está quase. Pelo menos o falar já também já aliviou o coração, né? É, pô, a gente fala, cara, quase todo dia. Mando várias mensagens para ele, mando foto. Peguei uma foto outro dia, engraçadona, que o Marcelo Rossi, fotógrafo, né? Mandou uma foto, eu, o CJ e o Rodolfo, sacou? CJ Ramone. CJ Ramone e tal. Aí eu mandei para ele, né? Falei, posso postar? Aí ele mandou fogo, sabe? Eu sinto ele muito bem, eu estou muito feliz por ele. Eu sinto ele muito bem, eu estou muito feliz.